Nós trocamos os nossos pais por qualquer coisa Nós trocamos os nossos pais por qualquer mulher Ou por qualquer homem Nós trocamos os nossos pais por qualquer festa, por qualquer viagem Por qualquer emprego Ou por qualquer dinheiro Só que lá na frente A gente olha pra trás e pensa Meu Deus, que besteira que eu cometi Quanto tempo perdido Uma das coisas que não se recupera mais é o tempo perdido Você consegue recuperar tudo Você recupera o seu dinheiro, os seus bens materiais Você recupera o seu namoro, o seu casamento, o seu relacionamento Você consegue recuperar tudo Mas o tempo não se recupera O que passou, passou Não volta mais Por isso não adianta No dia do velório do seu pai Você ficar dando show em cima do caixão Gritando, chorando, fazendo aquele espetáculo todo Quando na verdade, depois que a pessoa morre A pessoa morre, nada se pode mais fazer O espetáculo tem que ser dado em vida O espetáculo da alegria, do abraço, do companheirismo Da companhia, do abraço, da presença Do ser presente sendo presente Aproveite enquanto é tempo O tempo é a única coisa que não se recupera Aproveite enquanto é o seu casamento O tempo que não se recupera O tempo é o seu casamento Aproveite enquanto é o seu casamento Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Muito bem Padre Alessandro Campos